Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Santo Terço da Divina Misericórdia. E hoje nós rezamos, no quinto dia do ciclo novenário do Terço, as alegrias de Nossa Senhora e meditamos a adoração dos Reis Magos ao Menino Jesus. Prepare aí a sua água para que ao final nós possamos abençoá-la. E você agora poderia se inscrever, se não se inscreveu, dê aí o seu curta, o seu like e logo depois que terminarmos, coloque aí também o seu comentário sobre a nossa oração de hoje. Nas revelações de Jesus à Santa Faustina, nosso Senhor pediu uma oração muito especial e meditação sobre a sua paixão. Por isso o Terço da Divina Misericórdia. Santa Faustina Kowalska, nascida em 1905 na Polônia, foi uma freira e mística cuja missão foi a preparação do mundo para a segunda vinda de Jesus. Essa religiosa escreveu diversos diários nos quais relatava os seus pensamentos e experiências com Deus em Jesus Cristo. E ela escreve assim num de seus diários, O amor é um mistério que transforma tudo o que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. Exemplo de amor e temor a Deus, Santa Faustina continua operando milagres na vida de todos os que pedem a sua intercessão. Neste quinto dia do ciclo das alegrias de Maria Santíssima, nós meditamos a adoração dos reis magos. Alegremente, juntemo-nos aos três sábios reis que creram e com humildade adoraram ao Menino Deus. Entrando na gruta, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Ofereceram como presentes ouro, incenso e mirra. Neste quinto dia de nosso ciclo novenário, ó Senhora, neste terço da misericórdia de Nosso Senhor, vimos aqui com alegria os três reis sábios do Oriente que acreditam e com humildade adoram o Menino Deus, oferecendo-lhe o que tem de melhor, ouro, incenso e mirra. São homenagens e reconhecimentos. Por isso, nós, junto aos magos do Oriente, queremos também adorar vosso Filho amado e divino e render-lhe homenagem com nossas preces neste santo terço. E pedimos que aprendamos a viver sempre mais os mistérios de nossa fé. Coloque diante do Senhor suas intenções para o nosso santo terço da divina misericórdia de hoje. Que ofereçamos ao Senhor o que temos de melhor. que o adoremos em espírito e verdade. Que sejamos filhos e servos do Pai Eterno. Apresente ao Senhor também a sua família e as pessoas que precisam de nossa oração. Iniciemos, pois, com muita fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renovemo-nos em nossa fé, dizendo, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira dezena, o meu maior desejo é que as almas conheçam que vós sois a sua felicidade eterna, que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, no coração puro e humilde reside Deus, que é a própria luz, e todos os sofrimentos e adversidades existem para que se manifeste a santidade da alma. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Terceira dezena Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Na quarta dezena, ó Jesus, eu me fecho no vosso coração misericordiosíssimo, como numa fortaleza inexpugnável contra os ataques dos inimigos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma, não em grandes ações, mas em um grande amor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Preparemos o nosso coração para abençoar a água que agora nós apresentamos diante do Senhor. Apresente-a ao Senhor, estendendo a sua mão sobre ela ou mesmo colocando a mão no coração e fazendo a sua prece. Se você não a tem, sem problema, ajude-nos nessa oração para que todos formemos uma só corrente de fé e de bênçãos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, eu vos amo de todo o meu coração a exemplo de Jesus e, por vosso amor, amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo uma vida nova na vossa graça. E é por isso que vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda insídia, toda cilada do inimigo. Senhor, purificai e abençoai a água que está neste recipiente agora apresentado diante de vós. Tornai-a, Senhor, repleta de energias curativas e benéficas, sendo ela para nós um remédio para o corpo e para a alma. Que esta água nutra, abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem, por ela forem as perigidos ou mesmo nos ambientes onde ela tocar. Que esta água também afaste para longe de nós a presença do inimigo e seja fonte de infinitas bênçãos sobre aqueles que creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é com muita fé que bebemos juntos nossa água abençoada. Faça sua prece nesse instante, colocando sua vida, sua família e todos os seus na presença do Senhor, bem como suas necessidades. Enquanto você reza, eu reforço a sua prece. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos a salve rainha ao final de nosso Santo Terço. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. 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 Amém.